Fala aí galera, beleza? Tô tudo aqui com vocês, mais um vídeo do canal, e se inscreva lá, deixa que eu joinha e pronto. Assim, o desafio de hoje é assim, eu tenho que jogar 5, assim, são 10 chances, eu tenho que sentar 5 em pé, 5 deitado, 5 em pé. 5 em pé, 5 em pé, você tá 5 em pé, já acabo. E se você errar, quanto é que você tá? Um momento. Sal, em vez do açúcar. Vou ter que sentar, sal, em vez do açúcar. É a vida, então vou acabar com isso aqui. Pronto, e vamos começar o vídeo agora. 5. Galera, é uma coisa assim. Eu vou chamar esse daqui, ó. Legal. Ele vai me ajudar. Ele vai ter que fazer também 5. Ele tem que acertar 5, assim, 10 chances. Você tem que, se você errar, se você errar 5, errar 6, já perde. Você tem que acertar 5, eu vou possibilizar o desafio. E eu também. Desafio comer nescau, com água e sal. Em vez do açúcar. Então, eu não tenho outra coisa pra fazer, não. Não é cabeça. E vai, valendo, ó. É você que vai fazer primeiro. Bora, já que eu pô. Ó, quem pô? Como é que eu pô? É, tá, perdi. É, curtei. Vai. Bora. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 e perdi 3. Já tá em 6. 4. 4. 7, né? 8. Falta 2. Falta 2. Acabei. Tô livre. Agora é só ver, tá no seu amor. Vai ser brincadeira. Deixa eu acabar com a 4. Bora ver, hein. 1, 2. Tem que jogar assim. Olha isso aí, né? Eu vou perder. 2, 3. Ó, rodinha assim, hein. Ah, merda. É, eu vou, eu vou, começou agora, já acertou. É, agora, eu perdi. Fiz da bola, 2, 3 já. Bateu, eu começo com 3. Eu fui morrendo daqui daqui até, gente. Se liga, eu vou fazer um negócio nesse baralho. 8. Eu vou acertar essa ajuda, só para me ganhar. Acertou, 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 acertou. A última. Eu quero ser especial. É, corre. Pronto. A gente vai tirar a outra. Essa daqui só foi na razinha. A gente vai tirar a outra. A gente vai tirar a primeira. Pronto, voltei e vamos agora. Agora, agora, valendo. Errei 1. Acertei 1. 1, 2, 3, 4. Ai, miséria. Peguei os detalhes. Ihhh. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Acertei 1. Aí, pediu. 4. Já tá em 5, né? Vai ser a 5, né? 6. 8. Ai, já tá aí. Boa! 2. 8, 1. 8, 2. 9. 10. Tchau. Erick, eu vou fazer uma da 20. Eu... Eu sou um cara foda. E eu vou acertar tudo. É o vídeo. É. Foda. Esse também é um cara foda. Ele é médico. 1. 2. Penei, vai lá no vídeo. Tá quantas? 3. Se achar 3, eu não recutei nenhum. 4. Faz um tomário. Perroário. 5, eu tenho que acertar essas 5 agora. Porque eu sou um cara foda. Eu vou acertar tudo. Ai, ai. Ai. Ih, não sou eu. Que bom, perra. Sozinho. Ou volta a tirar outra. Não. Não tem jeito. Tirar outra. Você quer tomar. No meu lugar. Vou tomar. Vai. Você vai. Não é muito difícil. Vou. Vou retardar essa fase. É isso. E se eu acerta, sai agora. Perre. Tá bom. Vou. 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 Eu vou. Ter. Eu só tá mexendo. Ponto isso. Vai. Tem que esvardecer. Olha só. Vou retardar essa freio. É. isso não é isso e tchau olha o atalho eu estou sem a coelha pera ai segura ai anda 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 ai ta muito ruim olha pera ai aqui olha o pai não ta falando assim tira ok, quem vai se pintar um pouquinho? eu não só um pouquinho tá feita do creme vai toma só a golinho vai agora o golinho tchau tem gosto mais de sal o bom é esse tira tira as bofas e agora ele se ama com a praia agora minha vez pera ai pera ai voltei ai carai porque eu fiz esse desafio meu deus nossa mano quase que ele bebe galera quase só topou vou dar mais outro golinho que eu só me depar pois é aqui é vai 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 na moral isso é isso não é não é não é engula engula não dá não vai fica aqui não dá não pegue dá ruim galera vamos olha o evento tá chorando o outro só porque tu tirou a câmera olha o laudinho olha o ladrão de geladeira agora tá bom assim não vou querer assim galera aqui aqui pra ficar clarão aqui galera isso foi o vídeo então é isso galera partiu até o próximo vídeo vou trazer mais desafio da garrafa tchau